O combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes foi o tema deste seminário realizado em Goiânia pelo Ministério Público Estadual. Durante o evento foi lançada essa cartilha, que será distribuída em escolas para o público infanto-juvenil. O objetivo é incentivar a prevenção da violência sexual. A gente sabe que infelizmente ainda impera a lei do silêncio. Às vezes não é porque não sabe se defender, porque infelizmente muitos desses casos acontecem intrafamiliar, seja com familiares realmente ou mesmo próximo à família. E o que a gente procura com esses eventos, assim como a articulação com toda a rede de proteção, é chamar a atenção, primeiro, pela gravidade do problema, segundo, como proceder, como identificar e o que fazer em relação e diante desses casos. Em Goiânia, só no ano passado, 146 crianças e adolescentes foram vítimas de abuso e exploração sexual. Na maioria dos casos, os autores dos crimes são pessoas de dentro da própria família, como pais, padrastos, tios e avós. Mas as autoridades também têm registrado muitos casos de violência, envolvendo até mesmo os vizinhos das crianças. Há 35 anos, Agnaldo Lourenço trabalha na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Para ele, ainda existem muitas dificuldades que impedem o combate mais efetivo do abuso contra menores. O maior problema hoje nós entendemos que seja a falta de denúncia, porque na maioria das vezes, ou 99% das vezes, o abusador é uma pessoa próxima daquela que foi abusada. O atendimento à criança e ao adolescente é questão de prioridade, mas as políticas públicas desse país ou desses gestores parecem não entender que isso é necessário e é primazia. Apesar do auxílio do poder público, que em muitos casos oferece uma estrutura precária de apoio às vítimas, denunciar ainda é a principal alternativa para coibir e punir esse tipo de crime. Nós temos um telefone nacional, que é o Disque 100, que é ligado ao governo federal. Todas as denúncias, mesmo anônima, no Disque 100, ela é investigada.